Fala galera, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo está top demais. Hoje eu vou dar 5 dicas para você turbinar a sua loja de vendas. Eu botei em prática essas dicas e deu muito certo. Pode ter certeza se você também colocar aí na sua loja, vai dar muito certo. Preste atenção, esse vídeo é muito importante. Estou recebendo muita mensagem de pessoas falando André, minhas vendas estão caindo, minhas vendas estão fracas, minhas vendas estão ruins. Então preste atenção nesse vídeo, esse vídeo vai ajudar você demais. Então, fortalece a gente também, já deixa o seu like. Se você puder compartilhar esse vídeo também vai ajudar bastante, viu pessoal? O canal deu uma caída nas visualizações, o YouTube não está entregando, então vou depender de vocês para ajudar a gente aí. Primeira dica, faça bastante marketing. Quando eu falo marketing, você tem inúmeras maneiras de fazer marketing na sua loja. Pode fazer marketing sem gastar muito, tem muitas opções de você fazer gastando pouco. Você pode colocar cartazes promocionais na frente da sua loja, coisa que você vai gastar mexeria. Você mesmo pode comprar cartolina e você mesmo fazer escrito lá, colocando o produto isca para trazer o cliente para a loja. Isso funciona há muitos e muitos anos. Supermercados usam demais essa estratégia e dá muito certo para ter certeza disso. Outra dica, você tem impressora na sua loja, você pode fazer um jornalzinho com 4, 5 produtos com preços bem chamativos e sair distribuindo ali em volta da sua loja, em torno de 1km da sua loja, para atrair mais clientes. Funciona bastante também. Funciona muito bem usar mercado, internet, usar, vamos supor, Facebook e Instagram para anunciar produtos. Funciona muito bem também. Hoje, você fazendo pelo tráfego pago, dá muito alcance. André, mas eu não queria gastar, eu queria fazer de graça. Vai ter pouco alcance. Mas o tráfego pago, você pagando aí, vamos supor, R$ 20,00 por dia, você vai alcançar 2 mil, 3 mil pessoas. Isso já é o suficiente. Basta você fazer um anúncio bem feito e colocar uma estratégia de anunciar ali na sua região bem próxima. Que isso vai atrair bastante cliente também. André, só tem esses tipos de marketing que eu posso fazer? Não, tem milhares. Você pode colocar um banner na frente da loja, você pode colocar uma placa, aquelas placas, sabe? Cavalete, com promoções, dá muito certo. Você pode usar um LED, eu tenho um LED aqui em cima, um LED com promoção, dá muito certo. Você pode fazer também promoção boca a boca. Como é que é essa promoção boca a boca? O cliente vem na sua loja, você conversa assim com ele, ó. Você tá comprando de mim, eu vou te dar 5% de desconto. Se você indicar a nossa loja, na próxima compra eu te dou 10% de desconto. Basta você indicar pra uma pessoa e a pessoa que chegar aqui e falar, quem mandou vir aqui foi fulano. Na próxima compra eu te dou 10%. E isso funciona muito bem. Outra dica que funciona super bem, você colocar um produto, um celular, uma coisa mais barata, qualquer coisa pra você sortear na sua loja. Ó, se você comprar acima de 30 reais, eu te dou um cupom pra você ter sorteio de tal produto. Isso já é uma vantagem. O cliente, ele gosta de ser agradado, ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de ter vantagens comprando com você. Então isso vai ajudar bastante. Segunda dica pra você bombar suas vendas. Isso é muito importante. Aumente a variedade de produtos na sua loja. Ah, André, minha loja é só de eletrodes, eu não quero colocar outras coisas. Cara, tira isso da sua cabeça. Entra num supermercado hoje pra você ver, numa rede. Os caras vendem geladeira, vendem pneu, vendem bicicleta, vendem forno, vendem de tudo. Vende produtos pequenos de material de construção. Vende de tudo, o supermercado hoje vende de tudo. Por que o supermercado vende de tudo? Porque ele viu que quanto mais variedades ele tem, mais eles vão vender. E mais lucro eles vão ter. Então coloque bastante variedade na sua loja. Isso vai te ajudar muito, viu? Terceira dica, venda no e-commerce. Ah, mas o que é e-commerce, André? E-commerce, você pode vender a sua mercadoria nas redes sociais e também nas plataformas digitais, como o e-commerce. Comece pelas redes sociais. Eu vejo muita gente que não trabalha com rede social direito. Cara, poste todo dia no Instagram. Poste todo dia no Facebook. Facebook, faça um grupo no Facebook, um grupo assim da sua cidade. Isso funciona muito bem. Quando o grupo é seu, você é o administrador, você consegue postar mais vezes. Você consegue também restringir concorrentes no teu grupo. Então você vai conseguir vender bastante pelo seu grupo do Facebook. Instagram funciona também muito bem. André, mas eu queria vender Shopee, Mercado Livre e Amazon. Também tem jeito. Só que aí você tem que ter um preço competitivo. Mas André, os meus atacadistas já vendem na Shopee, já vendem no Mercado Livre, já vendem na Amazon. Aí que tá o pulo do gato. A atacadista, ele compra onde? No importador. Pra você vender e ter sucesso nas plataformas hoje, como Mercado Livre, Shopee e Amazon e também o AliExpress, você tem que comprar direto do importador. Ah, eu comprando atacadista eu não consigo? Muito difícil. Por quê? Porque a maioria dos atacadistas hoje estão já vendendo nessas plataformas digitais. Então você tem que comprar no mesmo lugar que eles compram pra você ter o mesmo preço que eles e conseguir ser competitivo. O conselho que eu te dou pra você que quer vender nas plataformas digitais, como Mercado Livre, Shopee e Amazon, escolha produtos novos. Produtos que tá chegando no mercado. É menos concorrência e você vai conseguir ranquear o seu produto muito mais fácil. E essas plataformas, existem vários macetes pra você conseguir ranquear o seu anúncio. Estude bastante sobre a plataforma. Faça anúncio bem feito. Coloque fotos boas. Faça uma descrição perfeita. Isso vai te ajudar bastante, pode ter certeza. André, você falou que tinha que comprar dos importadores, mas eu não tenho os importadores. Fique tranquilo. Eu tenho uma lista com mais de 100 importadores. André, essa lista, como é que eu faço pra adquirir? Pessoal, essa lista, eu gastei mais de 8 mil reais pra ter essa lista. Então não tem como eu dar elas de graça pra vocês. Eu gastei muito mais de 8 mil reais. Pode ter certeza. Tanto viajando pra São Paulo pra descobrir, como comprando contatos. Eu vou conseguir fazer essa lista hoje pra vocês com um preço especial. Um preço top. Pra você poder comprar direto. Comprando direto do importador, você não só vai ganhar dinheiro nas plataformas digitais, como você vai ganhar mais dinheiro da sua loja. Vai poder vender no atacado na sua região. Porque você vai ter um preço diferenciado. E vai também conseguir vender muito mais no Facebook e no Instagram. Porque você vai ter um preço diferenciado. André, qual é a diferença do importador pro atacadista? Lembrando, o atacadista compra no importador. O importador tem produto que vai dar diferença. Do importador pro atacadista dá até de 100%, pessoal. Tem produto que vai dar 50%. Tem produto que vai dar 30%. Mas pense comigo. Se você comprar um produto, ele der 50% de diferença. Você acha que você conseguiria vender muito mais esse produto aí na sua região? E olha a oportunidade que abre. Quando você compra direto da fonte, você vai conseguir vender. Na sua loja e ganhar mais dinheiro, vai conseguir vender no Facebook, no Instagram, na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, também no AliExpress. E vai conseguir também virar um pequeno atacadista na sua região. Um exemplo. Você compra uma caixa de carregador, uma caixa de cabo, uma caixa de caixinha e uma caixa de outro produto. Coloca dentro do carro e passa nas lojas revendendo. Hoje eu faço muito isso aqui na minha região e dá certo. Tem lojinha pequena que o cara não quer estar viajando. Ele prefere comprar do cara que passa ali na porta. E aí você vai comprar um cabo, um exemplo, em São Paulo, por R$ 1,50, R$ 2,00. Você vai vender por R$ 2,50. Aqui vai estar ganhando aí quase 100% no atacado. Você vai comprar um cabo lá que custou R$ 5,50. Você vai vender aqui por R$ 8,00. Entendeu como é que funciona? É assim que ganha dinheiro, pessoal. É comprando direto da fonte e vendendo cada vez mais. Que aí você tem um valor mais baixo para você brigar com a concorrência. Aqui na minha região é muito concorrente. Abriu muita loja aqui. Se eu não tiver um preço diferenciado, meu irmão, eu não vou conseguir competir com tantas lojas. E graças a Deus a gente vem conseguindo competir com eles. E a última dica que eu dou para vocês é o seguinte. Sempre, loja e com qualquer comércio, sempre. Não tem segredo. É cortar o máximo de gasto e estar tentando comprar sempre mais barato para você ter o melhor preço. André, mas eu não quero queimar preço. Não é queimar. Queimar preço é quando você compra um produto por R$ 10,00 e vende ele por R$ 11,00 ou R$ 12,00. Agora, quando você compra um produto por R$ 5,00 e está vendendo ele por R$ 11,00, você não está queimando. Aí o cara vai falar, mas ele está queimando. Lá no atacadista é R$ 9,00 e está vendendo por R$ 12,00. É porque ele compra no atacadista. Você não compra, você compra no importador. Com isso, você vai sair na frente. Você vai destacar. Você vai ter um preço diferenciado. E você pode ter certeza que você vai vender muito mais que todo mundo e vai conseguir sair na frente. Você gostou da dica? Deixe o seu like. Seu like é muito importante. E compartilhe o vídeo. Compartilhar o vídeo ajuda demais a gente aqui. Comenta aqui nos comentários se você usa alguma dessas estratégias. Se você quer ter acesso a essa lista de 100 importadores. Vou deixar o meu contato aqui na descrição. É só entrar em contato comigo. Me chamar que eu vou fazer um preço especial para você nessa lista de importadores. Valeu galera. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Fui!